Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blender e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês 6 jogos online aí pra PC fraco Muita gente vem me pedindo, Tio traz mais jogo pra PC fraco E hoje eu vou trazer aqui mais 6 jogos aí pra vocês que rodam facilmente em qualquer PC Games que eu ainda não citei aqui no canal e realmente valem muito a pena A maioria vai ter aspectos de sobrevivência, porque é os jogos que eu mais curto Mas uns vão ter, outros não, então deixa seu like aí e bora pro vídeo Só antes de começar, vale lembrar que meu Twitter e Facebook tá aí na descrição Me segue lá se você não tá me seguindo ainda, porque é por lá que eu dou os últimos updates aqui do canal Beleza pessoal? Pra começar a nossa lista agora eu vou trazer pra vocês o jogo Survival List Um game que eu nunca trouxe aqui no canal, mas ele não deixa de ser fera pra caramba Survival List é um game onde a gente vai ter que sobreviver em meio a um apocalipse zumbi Com uma visão de cima, no estilo ali do League of Legends O mapa do jogo é bem grande e a gente consegue explorar ele ali em um gráfico mais ou menos No caso, bem bugadinho na verdade o gráfico do jogo Só que ele não é feio não galera, a gente vai ter como explorar vários locais Desde cidades até locais onde a gente pode encontrar NPCs, lutear E também a gente pode encontrar, por exemplo, alguns inimigos como zumbis e ladrões Que vão tentar roubar a gente ao longo do game O game tá custando 10 reais aí na Steam, que é bem barato pra jogos hoje em dia E ele com certeza vai garantir pra você horas de diversão Apesar dele ser um pouco bugado, ele tem ali um mapa bem grande E oferece ali várias missões pra gente poder fazer Então é um jogo que eu não deixo de recomendar pra ninguém Com certeza Survival List vale a pena Agora com um jogo de graça aqui pra vocês Que é o game Fallout Online Que muitos de vocês já devem ter ouvido falar Porque ele se passa ali no mesmo universo de Fallout Bom, ele é um jogo online que vale muito a pena vocês darem uma olhada E com certeza recomendo demais Porque ele é um game de sobrevivência pra navegador Então você não precisa baixar ele Ele roda ali no seu Google Chrome, por exemplo E bom, ele é um game bem levinho mesmo Como vocês podem ver ali, o gráfico dele não é lá aquelas coisas Mas também ele não tem lá também muita coisa pra gente fazer A gente tem ali aquela ideia de PvP Tem ali aquela ideia de sobrevivência Mas depois de um tempo ele acaba enjoando Só que mesmo assim é um game que vale a pena Raft É o game que aparece em terceiro lugar aqui da nossa lista Nesse jogo a gente vai ter que sobreviver basicamente no meio do mar Como se a gente fosse um náufrago A ideia do game é bem interessante Eu realmente recomendo ali se você curte um jogo nesse estilo Ele tá totalmente gratuito e roda facilmente em PCs fracos Então não deixe de dar uma olhada no Raft O link dele vai estar aí na descrição O jogo pode ser jogado tanto em single player Quanto em modo multiplayer online Junto ali com seus amigos A ideia de sobrevivência dele é bem legal A gente consegue desde fazer várias construções Até criar ali, por exemplo Locais onde a gente vai poder cultivar comida Pra poder sobreviver mais tempo ali no nosso barco Raft seria a tradução pra barco ali em português Pelo jogo ser de graça ele vale muito a pena Então não deixa de dar uma olhada O próximo jogo aqui da nossa lista é o Ballistic Overkill Que é um game que vale muito a pena Se você é fã de jogos de FPS Ele tá custando 20 reais ali na Steam E apesar dele ter um gráfico bem legal Ele roda ali em PCs mais fracos No game a gente vai ter várias classes pra poder escolher Desde ninjas até guerreiros normais ali Com shotguns ou outras armas A personalização de armas do game é bem completa E ele é um FPS ali um pouco no estilo de Warface Onde a gente vai ter ali que enfrentar os mais diversos times Em um modo competitivo Seja em modo free for all ou em modo time contra time Ballistic é um jogo do Facebook Que ficou bem famoso Então ele é um game que eu não deixo de recomendar pra vocês Ele é totalmente online E roda ali facilmente em PCs mais fracos O próximo game aqui da nossa lista é o Warfire Online Um jogo de guerra basicamente muito fera Que tá ali de graça na Steam Bom, ele tem uma ideia muito top E realmente vale a pena Como eu falei ele roda ali facilmente em qualquer PC Ele é um game que pode ser jogado tanto em multiplayer Como em single player O jogo tem aquele gráfico em cima No estilo de League of Legends Mas não deixa de ser muito fera E tem várias classes pra gente poder escolher No caso várias classes ali de tropas E o nosso objetivo principal é controlar a tropa Em meio ali a uma missão bem interessante São várias quests ali ao longo do game Vai ter desde modo versus até o modo de quest ali normal Que seria basicamente uma campanha Ele é um jogo que vale a pena Tem ali 65% em aprovação na Steam E é um jogo de estratégia Que se você curte esse estilo Eu realmente recomendo demais Pra poder rodar o jogo Você precisa ter 2GB de RAM E uma placa de vídeo bem mediana Já vai rodar ele tranquilamente Bom pessoal Pra finalizar nossa lista Eu trago aqui pra vocês O game Trove Um jogo com uma ideia muito fera Que com certeza vale a pena Vocês darem uma olhada Trove é um jogo de RPG E mundo aberto Multiplayer Que roda ali Em PCs mais fracos O game é free to play Na Steam Então você pode jogar gratuitamente Ele tem uma ideia de construção também Muito fera Onde a gente vai poder construir ali As mais diversas coisas Desde estágios até Construir ali Uma casa pro nosso player O game tem uma ideia muito top Nele a gente vai poder Desde explorar dungeons Até domar dragões Ou criar motos ali Que permitem a gente explorar o mapa Com certeza é um game que vale a pena E roda ali facilmente Em PCs mais fracos Bom pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E comentar Aí o que você achou dessa ideia Um grande abraço aí A todo mundo Tamo junto sempre É nóis E eu te vejo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau